A chuva, o granizo e os ventos fortes que atingem Minas Gerais tem provocado estragos em muitas cidades. Mais de duas mil pessoas estão desalojadas, o número subiu bastante de ontem para hoje. 544 pessoas estão desabrigadas. No sul de Minas a situação preocupa também os produtores rurais. O temporal acompanhado de granizo atingiu muitas cidades em Minas. Pelo menos 27 municípios estão em estado de alerta. No sul de Minas são 19 cidades. Em Campos Gerais, os dados atualizados da Defesa Civil apontam que foram cerca de mil casas atingidas pelo gelo. Além de 58 pessoas desalojadas. Os moradores foram levados para uma escola. Na região, a Defesa Civil está acompanhando de perto as cidades que foram atingidas pelo temporal. A Defesa Civil está atuando com várias frentes por todo o estado de Minas Gerais, tendo em vista o período chuvoso e as chuvas intensas, principalmente com manifestações de granizo e ventos fortes. Nós temos equipes na zona da Mata, nós temos equipes no sul de Minas e temos equipe em Uberaba, no Triângulo Mineiro, tendo em vista a chuva forte que ocorreu naquela localidade. Na zona rural, a situação não foi diferente. Em Cabo Verde, as imagens impressionaram. Plantações foram destruídas. Olha o outro café de lá. A brota estava carregada. Ah, bananeira, que situação. Não é pedrinha não, moçada. Pedrinha não. É pedra do tamanho de uma bola de sinuca. Tivemos relatos de lavouras de café e tomate atingidas nas regiões do sul de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. A EMATER sempre está ao lado do produtor mineiro, apoiando não só nas questões de levantamento de áreas atingidas e produtores afetados, mas também prestando apoio na assistência técnica. Não é pedrinha não.